O fim da lei é Cristo Cristo desceu a morte, eu não estou vivo Fui morto, mas vivo estou Sem Jesus nada poderes fazer Não é o pecado do homem não querer saber de Jesus Cristo O homem precisa de receber Jesus Que é a sua obrigação Receber Jesus Cristo é a nossa obrigação Por que? Sem mim nada poderes fazer É crer na palavra de Deus Que chama o arrependimento e fim de mim Crer no Evangelho Que é o poder de Deus e salvação E a todos os que nele creram Não pereçam que a vida é eterna João 17, 13 dizia A vida eterna é esta Recolheçam a ti, só bruto do Deus verdadeiro Só ele vai dar a vitória Trazer a paz no teu coração Recebendo Jesus Cristo já escutou É ele quem perdoa os teus pecados Passa onde recebeu o perdão em Cristo Tendo o Evangelho que é o poder de Deus De salvação Para todos os que nele creram a oferência Que a vida é eterna Não é essa encamadação Sem nem crer Jesus Só que tá vindo Prepara tua alma Eis que todas as almas caminham A alma do Pai é a alma do Piraninha Mais alma que quer que a morte O cenário é meio apocalíptico Mas a central sempre foi apocalíptico Bom, a outra que eu... A Lílvia! A Lílvia! A Lílvia! Quando você quer samba, quer parvode A Lílvia! 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 A Lílvia!